Pode ser o UFC, Belator, pode ser o Belator junto com o PFL. Eu gosto muito daquele menino da Fight Nerds, o Rufus, o Instagram dele é Rufus, da 66. Puta esse moleque, o cavaanhaquezinho. Depois daí tu vai lembrando, mas um cara conhecido, conhecidão, quem podia ser. Vamos falar do Poyer, o Just Poyer. Cara, o Poyer é um cara que eu vejo... Já foi campeão. Já foi campeão. Já foi campeão. Um cara testadíssimo em pé, um bom nível de grappling, uma guilhotina perigosa, com algumas finalizações de guilhotina. Bota lá do nosso, por favor, o Just Poyer, só para a galera saber quem é, assim, que às vezes é um... Brabo, né? Ele fez algumas lutas bem emblemáticas ali de trocação, ele com aquele outro carequinha também, o... Qual que é? Eu gosto muito do Max Holloway também, o Max Holloway cresceu muito, né? Muito completo, né? É, o Max Holloway. Antes era só Muay Thai, eu me lembro que no começo, lá atrás, quando eu comentava as estudos no UFC, eu me lembro que ele era bastante Muay Thai. Aí ele foi crescendo... Mas eu não vejo mais ele campeão ali na meia-meia. Não, eu também não, isso também não, isso também não, isso também não. Tem que ter outro... Aí, ó, vamos falar, analisa, analisa dos nossos, analisa. Cara, canhotinho brabo, né? Um cara muito bom de trocação, um boxe muito nervoso, um bom nível de grappling. Sempre bem preparado fisicamente? Sempre muito bem preparado. É um dos caras que mais... mais eu curto de ver, porque eles dão a vida no octógono, né? Só que eu não vejo mais ele campeão. Também não, né? Passou, passou a época. É, é um cara que eu não vejo mais esse espírito de guerra somente ele ganhando, saca? Eu mordo o protetor e vamos sair na mão e vamos lá. Sim. Não, hoje o nível dos atletas estão muito grandes, cara. É. Os caras estão sabendo muito controlar a distância, transitando nas duas bases, os caras estão dando show. Sim. Vamos analisar outro, assim, um cara que tu acha que tem muito coração, mas não é tão técnico. Por exemplo, dá um exemplo assim de um cara que é... Pai, esse cara é laga na mão, não quer nem saber, azar, mas não é tão técnico. Pra mim, o cara que eu mais admiro pelo coração é o Durinho. Durinho, é boa, boa, Durinho é bom. Ah, o Durinho, mano, o que esse moleque, um nível de grappling, jiu-jitsu, altíssimo nível, né, Verdun? Um cara... Não, e, ó, bonito, né? Como eu... Não, eu não acho bonito. Mas o Durinho... Ô, Durinho, ó. Ó, 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 Durinho, ó, ó, ó. Bota o Durinho. Você falou bota o Durinho. Eu falei bota o Durinho, eu falei da outra vez, né? Gaúcho, olha lá. Ah, não, puta. Depois o cara fala de gaúcho, velho. Pô, Verdun, te conforta, rapaz, bota o Durinho, velho. Ah, esse ele é bonito ou não? Agora eu faço... Ai, pá, pá. Ai, pá. Olha, eu falei... É a segunda vez que acontece já, outra vez também a mesma coisa, falar do Durinho, bota o Durinho. Puta, olha ali. Que rapaz mais bonito, hein? Ei, olha só. Que elegância, hein, Durinho? Ele gosta de ficar... Ele dá risada. Ele se deu bem subindo de categoria. Sim. Eu falo para os atletas, às vezes a gente quer descer de categoria. Então ele está em qual agora? Qual que ele estava? Ele é 77. Agora ele é 77. É. Ele era 70. Ele sempre buscou a carreira dele no início, 70. Mas as melhores apresentações dele, cara, é na 77. Esse moleque... E é, Guerreiro, treina muito, coração impressionante, laga na mão. E eu sempre recomendo isso aí, que é engraçado, porque quando eu conheci o Durinho, foi contra The Ultimate Fire, né? O Tuffe, Vanderlei, contra Vitor Belfort. E ele estava com o Vitor Belfort. Então a gente já tinha aquela coisa, aquela distanciazinha, né? Não, Durinho é um caralho, nem me viu, né? Não tem essa aí, papá. A gente tinha aquela distancia aí, papá. Mas a gente não se dava muito bem. A gente se dava aquela... Não tinha amizade. E aí quando eu vi, comecei a ver aquela amizade com o cara, vem... Puta, eu adoro o cara muito hoje. Assim, ele também, a gente dá risada junto, quando a gente está junto. A gente se fala no WhatsApp também. Gosto muito do Durinho, vem. Gosto muito dele também. É, moleque, que eu não conheço pessoalmente. Mas eu sou um fã da carreira dele. Vamos ver. A cara são dos Estados Unidos agora. A cara são dos Estados Unidos. Onde é que ele está lá, será? Ele está na... Califa? Não, em Orlando, né? Orlando, né? Orlando, Flórida, né? Ah, é. É, não deve ser tão diferente daqui não. Acho que é duas horas, né? Eu gosto de ligar. Eu gosto de ligar. Vamos ligar para o Durinho. Vamos ver. Vamos ver se a gente está com moral com o Durinho. De manhã é cedo até. Vixe. É dos nossos. Olha lá. Vamos ver. Vamos ver se ele atende. Eu adoro fazer isso. Como eu gosto de ligar para os outros. Ó. Qual é que é dos nossos? Que honra é dos nossos. E aí, mas que horas... De manhã, que horas são aí nos Estados Unidos? Uma a menos. São 11h40 aqui. Ah, estamos bem. Está louco. Acordou faz tempo já. Já não. Quando é esse é dado, foi treinando a boxe hoje. A gente está aqui no... Dos nossos podcasts aqui. Estamos aqui. Estou com o Rangel aqui. Nosso convidado. O Rangel Faria. A gente está falando em cheat. Agora está a imagem tua aqui. Tu não tem noção. Eu falei. A primeira coisa que eu falei. O Rangel falou. Pô, esse cara é coração puro. O papai falou. Não, eu acho ele, sabe o quê? Lindo. Ele é um cara bonito. Eu admiro ele porque ele é lindo. Só por isso. O cara tem um bom gosto. Fala aí. E aí, dos nossos. Como é que está? Pô, na boa. Graças a Deus. Aqui entrando no... Estava cheio de lesãozinha. Deu cancancha na última luta. Aham. Eu fiquei limpo para voltar a lutar. Agora que estou clear aqui. Sim. Estou voltando a treinar bem essa semana. Estou amarradão já. Que irado. Nossa. Fique feliz. A gente te ligou porque a gente botou aqui. A gente está analisando alguns lotadores. O Rangel é um cara que analisa muito bem. Como mestre, assim, como... Analisa bem, assim, sem... Tirando os sentimentos, sabe? Bem profissional. E quando eu falei, assim, coração, o Rangel na hora. Assim, durinho. Né, Rangel? O que que tu... Tá louco? Durinho. É um prazer estar falando contigo, meu querido. Obrigado, Rangel. Prazer é meu, pô. Pô, sou teu fã, moleque. A gente estava aqui conversando sobre as tuas apresentações quando tu mudou de categoria, velho. Como a 7x7 fez bem pra ti, tu entra forte, tu entra com outra decisão física, tá ligado? Aham, mudou mesmo. Mudou o ímpeto ali. Fiquei bem mais... Muito mais vontade ali, sem... Muito mais energia também. Ficou importante isso. E tens alguma previsão aí de luta? Agosto. Os caras estão falando aí no final de agosto aí. Opa! Ah, não tá certinho quem vai ser oponente não, mas já começou a conversa de agosto. Eu já falei, deu pra voltar a treinar essa semana. Aí já os caras estão falando. Graças a Deus. Ah, show de bola, meu querido. Ah, então, vou deixar os fãs aqui dos nossos podcasts, então, em primeira mão, hein? Não, não, ele tá com... Deixa eu falar com ele aqui, ó. Ó, dos nossos, mas isso aqui, só pra puxar esse assunto da categoria, qual foi a grande diferença que tu sentiu da de 70 e agora a 77? O que que tu sente diferente, assim? Muita... Cara, em um dia eu bato o peso na boa. Se os caras me chamarem, vamos supor, tem uma oportunidade boa em duas semanas, três semanas dá pra bater o peso na boa. Na outra não dá, mano. Na outra eu tenho que falar que não, sabe? Até aconteceu de aparecer as oportunidades na categoria, eu falo, putz, não dá, mano. Só pra bater o peso eu precisava de, tipo, dois... Eu precisava de umas sete ou oito semanas, no mínimo, sabe? Sim, sim, sim. Aí quando aconteceu isso, pô, só de eu não precisar mais bater peso, pô, bem melhor já, a gente dá pra falar que sim, a gente dá pra aceitar a luta e foi o que aconteceu na minha carreira, né? Daí os caras começaram a oferecer luta, eu comecei a pegar, aí comecei a ganhar dos caras, foi até o que mudou em todos os quesitos, financeiramente. Sim. Foi mudando a carreira toda. É todo um conjunto, né, dos nossos, é a parte também que, de luta, aproveitar e tem a parte financeira também. Como é que, por exemplo, assim, dá um resumo, assim, rapidamente do nosso, a vida hoje, assim, em termos de felicidade, assim, com a tua família, Estados Unidos, morando aí, como é que tá tudo, assim? Dá um resumo, por favor. Pô, graças a Deus, tô bem, graças a Deus a gente comprou a casa. Que graça. Daí eu consegui quitar a casa, daí eu comprei outra casa, que é a primeira casa que eu fiz de estar alugando. Daí, pô, tô com o dinheiro, graças a Deus, investido aqui, tô fazendo estoque, tô fazendo real estate. Muito legal. Tô falando de comprar outras casas aqui. Tem um pouco de cripto também. E, por graça a Deus, podendo proporcionar tudo pros moleques, né? Hoje em dia, meu filho tá indo pro Middle School, né? Que é a parte de quinta série, que começa a chegar ali no Brasil. É aquela famosa quinta série que a gente parou, né, Durinho? É. Daí, tipo, começa, é onde começa a complicar aqui nos Estados Unidos, sabe? A galera usa a droga pra caramba. É, boa. Daí eles ficavam numa escola aqui perto de casa, que é boa pra caramba, mas é Elementor. Então é só até, tipo, quarta série, no caso, né, do Brasil, se for comparar. Sim. Daí, pô, mas aí o moleque já tá na escola, vamos botar ele numa escola particular. No outro ano, o outro vai pra escola particular. Que irado, nossa. Pô, eu falo com a nota sinistra. Pô, eu consigo viajar, fazer a viagem internacional com os moleques, levar pro Brasil, fompa mal, pô. Pô, irado. Bom dia, graças a Deus, consigo me proporcionar muita coisa pros meus filhos, graças ao esporte, graças, de verdade, graças a essa mudança de categoria. E, lógico, Deus vem abençoando aí, mas se não mudasse de categoria, a gente ficasse na loucura lá de perder peso, achar que leva vantagem, que a galera acha que leva vantagem, né, isso que eu achava, não, vou tá mais forte. Vai tá mais forte nada, vai tá mais forte nos três primeiros minutos, depois vai tá sem energia pra lutar. Então, porque eu melhorei isso aí, meu irmão, carreira... Então, me diz aqui dos nossos, de nível de felicidade, assim, de 1 a 10. Pô, 10, velho, sou feliz pra caramba. Muito legal dos nossos. Faço o que eu gosto ali, sabe? Tipo, faço no alto nível. É, é. Amo treinar, gosto de treinar, gosto de estar com a família. O trabalho ali me proporciona isso, né? Tipo, não preciso me matar pra bater peso. Não preciso, tipo, que tem cara que se faz em cada loucura pra perder peso. Eu consigo comer bem e treinar forte, sabe? Que é o que eu sempre quis fazer. Muito legal dos nossos. Parabéns, Durinho. A gente tava falando aqui, a gente... Ah, vou ligar pro Durinho pra ver se ele, né, deve tá acordado às 6 da manhã, que ele acorda cedo, né, o querido. Olha aí, te juro que hoje eu acordei às 5, fui fazer o treino de boxe, foi lá em Miami. Olha só. Às 6. Que loucura. Só que se eu deixar o treino pra mais tarde, acaba o dia, que volta, vai tá maior trânsito, sabe? Sim. Tanto na ilha, pra fazer a volta aí, pra fazer esse treino, eu tenho que chegar cedoão mesmo. Que irado dos nossos. Então, fechou. Vamos falando aí, quando tiver no Brasil, aqui em São Paulo, vamos fazer aqui o dos nossos podcast contigo. Tá bom? É em São Paulo agora? Agora é em São Paulo dos nossos. Agora mudou tudo, o estúdio, a pá, tamo grandão. Tamo grandão dos nossos. Tamo bem. É nível, o nível aqui é 10 também dos nossos, né? É isso, pô. Você mereceu dos nossos. Bom trabalho aí. Valeu dos nossos. Um abraço. Tamo junto. Um abração, Rangel. Prazerzão, hein? Prazer, querido. Valeu dos nossos. Sabe muito. Um abraço. Valeu. Que legal, né? Isso que a gente poder, assim, eu acho legal, assim, por isso que eu gosto de fazer, de ligar pro cara e ver realmente o que ele tá pensando, porque eu acho que, né, o cara luta, corre atrás e tem o outro lado também, né? Porque às vezes tem hora e quantos a gente já viu já de começar a ganhar dinheiro. Eu já tive a minha fase de, opa, para aí que eu faço. Se é que eu vou pra esse lado aqui das drogas, da putaria, de tudo. Não, não, não. Nem me viu. Eu vou pro outro lado, entendeu? Aí casei com a Karine, popó, e fui pro outro lado. Porque pra ir pro outro lado é rapidinho, né, Rangel? É dois toques. Eu só imagino o assédio em cima de você. É, é, é. Em cima de mim, né? Não, não, não. É o campeão, né, o campeão do UFC. Não, não, não. Então é feio pra caralho. Não, não, não. Bota a câmera ali. Não dá pra dar um zoom aqui no meu rosto? Que isso? Ele se acha bonito, galera. Não me acha, eu tenho certeza. E se eu faço isso aí, Deus o livre. Ó, e pra te dizer ainda, a parte mais bonita aqui... Não, olha, olha a teclada. É a orelha, cara. Não, a orelha tá foda mesmo. A orelha é a mais bonita. Não, não, é o charme, entendeu? É o charme, é o charme. É o charme. Eu não gosto de barba, mas tudo bem, ó. É. Eu tô melhor. Ah, é, galera. Não é que eu falo pros caras que eu ganhei em 2016, eu ganhei do muso da luta, né? É. Eu? Ah, tu ganhou de tu mesmo? Ganhei, ganhei. Ah, tu ganhou a premiação de muso? Claro, bota lá, procura aí, ó. Meu Deus, que é que é? Procura ali que tá lá, bota Verdum, muso 2016. Mas eram os cegos que estavam decidindo que era a beleza. Nossa, é foda aqui, eu deixo ali, tá louco? A Karina é boa, a Karina escolheu bem, a Karina foi bem na escolha. Aham. Será que foi pela simpatia? Ela não vê muito, é mais pelo coração. É o coração, eu adoro o teu coração. É o tamanhozinho, hein? Tu é lindo internamente. E o cara crachá... O cara crachá não passa, né? É o coração, né? O cara crachá não passa, né? É o cara Cristo. É... É um grande, né? É...